E se tem uma coisa que marca a gente, é o nosso modo de falar. Por aqui todo mundo fala o mineirês, mas cada região tem suas expressões e peculiaridades. E você, com qual sotaque se identifica? Confira na reportagem especial de Marcela Martins. A gente fala do nosso jeitinho e quem é de fora logo percebe. Entre as coisas mais famosas de Minas estão nosso queijo, nossa comida, nosso cafezinho e nosso sotaque. Mas vocês já repararam que dependendo da cidade o sotaque muda? Subindo lá para o norte, na divisa com a Bahia, eles falam de um jeito. Lá no sul, para os lados de São Paulo, falam de outro. O que muita gente não sabe é que Minas é o estado do Brasil com o maior número de sotaques. São quatro falares diferentes. A gente fala língua, diversidade. Isso é fruto, isso nos dá fonte de muitos estudos, serve de fonte para muitos estudos. Porque a variação linguística nos mostra como as línguas mudam nos textos que as crianças estudam. A gente consegue classificar a estrutura linguística que é mais próxima da linguagem, a estrutura linguística que é mais distante da linguagem do dia a dia atual. Isso tem aplicação na tradução automática, usada nos computadores. Tem várias aplicações. Nas regiões norte, noroeste e vales do Jequitinhonha e Mucuri, a gente tem o falar baiano. A característica principal são as vogais mais abertas, tipo merenda, perigo. Nas regiões sul, sudoeste e triângulo, tem o chamado falar sulista ou paulista. É o sotaque do R retroflexo, porta, politeira. Na zona da mata, tem o falar fluminense, com a característica do chiado. Empresta, esquece. E na região central, tem o falar batizado de mineiro, com a ausência dessas outras marcas regionais. A principal característica é que no falar mineiro, a gente compensa, por assim dizer. Alonga a pronúncia das vogais tônicas, como em pertinho, abraçadinho, e reduz a pronúncia das vogais átonas finais. Ou, no popular, come as palavras. Por exemplo, dendapia, li de leite, cadivó. A alecrim tem cinco folhas, todas as cinco é miudinha. E eu também tenho cinco amores, todos os cinco é bonitinho. Achou bom? Bom demais. Inclusive, coisa boa é o sotaque nosso. Não existe jeito de falar melhor ou pior. A diversidade de sotaques de Minas é uma riqueza. E mesmo quem não tem o chamado falar mineiro ou mineirês, mantém o uso de expressões muito próprias do Estado. Dois bons exemplos, o trem e o uai. A gente escuta o uai em várias regiões do Brasil, não só em Minas, né? Em Goiás, Mato Grosso, Norte de São Paulo, em algumas regiões. Mas esse uai, como certo, voo é claro, óbvio, ele não é muito encontrado em outras regiões. Esse uai é muito característico de Minas Gerais. É claro que os mineiros estão por aí, pelo mundo todo, e vão levando o nosso uai. Recriminar uma pessoa pelo sotaque é um ato de xenofobia, que é o preconceito com alguém por causa da região de origem dela. O pessoal do falar paulista, por exemplo, às vezes tem o falar chamado de caipira. É preciso tomar cuidado com os estereótipos, só por causa do jeito que a pessoa fala. Aqui em Andrados, uma frase muito usada é Nossa, que jeitado! O que significa? Nossa, que legal! Quando eu vou nos lugares, o pessoal me pergunta, você é fim de quem? Porque aqui todo mundo se conhece, porque é uma cidade muito pequena. Aqui a expressão que a gente usa muito é o não orna, que é quando as coisas não combinam uma com a outra, a gente fala, não, mas isso daí não está ornando. Uma outra também da nossa região é o... Bom por bosta! Quando cada coisa é muito boa ou muito ruim, a gente costuma usar que, nossa, ela é bonita por bosta, viu? O sotaque marca uma identidade de grupo e é importante para a sensação de pertencimento das pessoas. Ouvir o próprio sotaque é reconfortante, uma das formas de se sentir em casa. Ô, minha nossa senhora, eu não sei como é que eu não morri afogado. Pampan estava jogando água, peças baixas todas, eu juntava com esses amigos, tomava umas duas cachaças, subia lá, bem distante já, quase saindo da cidade, e vinha contornando ele, nadando. O povo pegava peixe assim, desse tamanho, de cima da ponte, hoje você não pega uma piaba. E se pegar, você não tem coragem de comer. E vale lembrar que os sotaques não são imutáveis. O contato com outros jeitos de falar, as migrações vão levando às mudanças linguísticas. O jeito de falar é algo tradicional, mas que está sempre se renovando. Cataguases é a nossa raiz aqui. A gente vai como folha, vai para longe, viagem com o vento, mas volta de novo para vir para cá, para a terra de novo. O importante é que nós, mineiros, nos entendemos bem, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E então, vamos lá, vamos lá.